Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma resenha no canal e dessa vez nós vamos testar essa sombra líquida da marca Bella Femme Cosmetics, tá? É uma sombra, gente, bem baratinha, ela custou R$ 12,90 e a gente vai testar aí e vou mostrar os resultados pra vocês pra ver se ela está aprovada ou não. Então vamos lá, tô aqui com a sombra que eu vou testar hoje, é uma sombra líquida glitter, tá? É da marca Bella Femme Cosmetics e essa é a cor número 2. Bom, ela vem, deixa eu ver, 4ml, tá? E ela custou R$ 12,90 e eu comprei numa farmácia aqui em Visconde do Rio Branco. Ela vem com esse aplicadorzinho aqui, que eu acho até bem legal, ó, vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. E ela é bonitinha e tem um cheirinho bem gostoso também. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu tô sem maquiagem, né? Dá pra perceber. No olho eu vou passar um pouquinho dessa base da Ruby Rose, que é uma base mais clara do que a minha pele, que vai servir como um corretivo, sabe? E do outro lado eu não vou passar nada, eu vou aplicar diretamente na pele pra gente ver se tem diferença ou não. Vou começar aplicando a base aqui no olho. Base corretivo, gente, é normalmente, assim, principalmente quando tá em casa, o tom mais claro que o tom na sua pele, ajuda muito a fixar a maquiagem. Por isso que eu tô passando no olho pra gente ver se vai ajudar na fixação dessa sombra líquida ou se não vai funcionar. Vou dar umas batidinhas aqui com a esponjinha, tá? Pra não ficar tão marcada. E essa base que eu tô usando, eu vou usar uma base bem antiga. E ela é uma base mate, então, ela seca bem rapidinho. Então, agora vamos pra sombra, tá? Vou começar aplicando nesse olho que tá sem maquiagem, pra gente esperar um pouquinho pra dar tempo dessa base secar aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar, gente, por toda a pálpebra e vou levar um pouquinho acima também. Pra gente ver se ela vai acumular aqui nessa drobinha do olho, sabe? Mas, olha, olhando assim, ela é bem bonita, né? Eu não vou fazer maquiagem elaborada, nada disso. Pra começar que eu não tenho muito jeito pra coisa, né? E também, pra não ficar um vídeo longo. A proposta aqui é somente testar aqui essa sombra. Como vocês estão vendo, gente, pra aplicar em um olho, já é a terceira vez que eu enfio o aplicador aqui dentro pra pegar mais quantidade. Ou seja, não rende nada, tá? Vamos pra quarta vez. Não rende muito, não. Apliquei aqui. Pronto, vou deixar desse jeito. Aí, eu vou esperar um pouquinho pra gente ver se vai acumular ou não. Se ela vai secar por completo ou se ela vai ficar transferido. Enquanto isso, vou aplicar aqui no outro olho. Pra gente ver se vai ser melhor ou pior. Por enquanto, eu não tô vendo muita diferença. Eu acho que tá igual. Vamos ver no final como que isso vai ficar. Eu tô achando que o lado que tá aqui com a base, o produto tá rendendo melhor e tá espalhando melhor. Precisei pegar aqui com o aplicador duas vezes, olha, e já deu pra aplicar bastante. Mas, se você observar, esse lado tá mais claro do que esse. Acho que isso dá pra notar, assim, com bastante clareza. Eu vou aproximar mais a câmera pra vocês verem. Bom, a câmera tá embaçando um pouco, não tá dando pra vocês verem muito claramente. Mas, assim, olhando aqui, principalmente no espelho, eu consigo ver que o lado que eu apliquei diretamente no olho tá com muito mais brilho, tá com muito mais cor, tá? Do que o outro lado. Sem falar o seguinte. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas olhem só. Como que o lado que tá com base, o produto acumulou e saiu muito mais. Principalmente aqui, ó. Vou tentar mostrar, assim, a luz. Olha. Acho que, assim, tá dando pra ver melhor. Tá vendo que aqui tem uma mancha, aqui, que tá totalmente sem a sombra? Tá vendo? E o outro olho tá começando a acumular, tá saindo um pouquinho, mas não saiu tanto igual o lado que tá com a base. Então, percebe-se que essa sombra líquida aplicada diretamente na pele, diretamente no olho, ela tá funcionando melhor do que em cima da base, tá? Como eu passei quatro vezes, quatro aplicações nesse olho, eu vou fazer a mesma coisa no olho de cá. Pra gente ver se é por causa da quantidade ou se realmente não tá legal em cima da base. Pronto. Apliquei quatro vezes de um lado, quatro vezes do outro. E, assim, agora que eu coloquei mais quantidade, eu acho que esse lado ficou legal, tá bem brilhante, com a cor bem bonita também. Vamos só ver se vai continuar acumulando ou não. Eu acredito que sim, né? Porque se com duas aplicações já acumulou, imagina quatro. Como é que vai ficar essa situação aqui, né? Então, vou esperar secar. Volto pra mostrar pra vocês se acumulou ou não. E a gente aproveita pra fazer o teste de transferência. Gente, voltei, tá? Eu esperei. E eu diria que ela demora mais ou menos um minuto pra secar por completo, tá? Eu não tô sentindo aquela sensação de que ela tá molhada. Que assim que a gente coloca no olho, a gente sente que ela tá geladinha, que ela tá molhada. Mas, agora já secou. Bom, fechando o olho aqui, eu consigo perceber que o lado com a base acumulou muito mais. E também saiu muito mais por conta dessa dobrinha aqui no meu olho. Meu olho é meio caidinho. Então, saiu muito mais no lado que tá com a base. O outro lado que tá sem a base também saiu, mas não saiu tanto. Bom, então já chegamos à conclusão de que ela acumula sim. E que ela também sai, né? Ela acumulou bastante na dobrinha do olho e saiu. Agora, nós vamos fazer o teste de transferência pra ver se ela sai em questão do toque, tá? Eu tinha passado um pouquinho aqui no prazo. Eu vou fazer primeiro o teste aqui. Vou dar umas apertadinhas. E não, não achei que saiu. Ó, não achei que saiu nem que transferiu. Agora, eu vou dar uma esfregadinha. E não, gente. Tá vendo? Tem um brilhozinho aqui, mas é quase nada. Continua bastante aqui. Agora, vamos ver no olho, tá? Primeiro, eu vou trocar de dedo, tá, gente? Primeiro, eu vou fazer no olho que tá com a base. Vou dar umas apertadinhas. E, bom, acho que ela não transfere mesmo. Agora, eu vou dar uma esfregadinha, uma arrastada, né? E, bom, arrastando, saiu, ó. Vou focar mais um pouquinho. Olha, arrastando, saiu. E saiu uma quantidade boa, né? Agora, eu vou fazer do outro lado. Tem um glitterzinho, quase nada aqui. Quase nada. Agora, eu vou arrastar do mesmo jeito. E, bom. Quase nada, né, gente? O que que eu cheguei à conclusão? Que é melhor aplicar essa sombra diretamente no olho, sem corretivo, sem base, sem nada. Porque o lado que tá com a base, acumulou mais, saiu muito mais. E também, na hora que eu esfreguei, saiu no meu dedo, né? O outro lado, também acumulou, também saiu, mas não foi tanto assim, né? E, na questão da transferência, eu acho que ela tá até ok, né? Eu imaginei que fosse ser pior, imaginei que fosse sair tudo aqui, mas não saiu. Então, é isso. Bom, eu diria que ela está 50% aprovada e 50% reprovada, né? É, por quê? Se eu não posso passar em cima da base, então, por exemplo, se eu fizer uma make e quiser usar ela pra dar um ponto de luz no olho, provavelmente ela vai acumular, né? Porque sempre que a gente vai fazer maquiagem, a gente passa uma base, ou um corretivo, vem ali esfumando a sombra e depois, vamos supor, usaria ela pra fazer tipo uma pálpebra luz, sabe? Só aqui no meiozinho. Então, tem grande chance dela ficar acumulando ali, não vai ser nada legal. É, mas, é isso, né? Ela é muito baratinha, então, também não se pode esperar grandes revoluções, grandes coisas, de um produto tão baratinho. Mas, assim, gente, pelo preço, eu acho que tá até ok. Eu acho que tá bem aceitável, porque não saiu, assim, né? Na transferência, esfreguei, dei umas apertadinhas, não saiu. Agora, eu vou ficar com ela no olho por uma hora. Pra gente ver se daqui uma hora ela vai mudar ou se ela vai continuar assim. Vamos pro teste de resistência agora. Então, gente, tem quase duas horas que eu estou com a sombra no olho, tá? E eu percebi que à medida que o tempo vai passando, ela vai saindo. Acho que tá dando pra vocês verem aqui, ó, que ela saiu bastante, ó. No outro olho, ela também saiu, tá? Eu vou filmar com a luz apagada pra ver se vocês vão conseguir ver melhor. Então, acho que assim tá dando pra ver como que aqui nessa região saiu muito, muito, muito a sombra, tá? Esse é o lado que tá com a base e esse lado tá sem nada. E olha, aqui também já saiu praticamente tudo, tá vendo? Então, você imagina só. Eu tô dentro da minha casa, não saio pra lugar nenhum, não estou suando, nem nada. Então, você imagina você passar uma sombra dessa e ir pra uma festa. A situação que vai ficar no final da festa, você vai tá sem maquiagem já. Então, gente, não vai ter como aprovar a coleguinha aqui, tá? Reprovada. Trágico, trágico. Bom, teve pontos positivos? Teve, tá? Eu acho essa sombra muito bonita, eu acho a embalagem, o aplicador muito bonito, a cor muito bonita, tem um brilho legal, porém, Ah, é outra coisa, não transfere também, isso é outro ponto positivo, porém, por outro lado, ficou acumulando muito. E na questão da durabilidade ali, da resistência ao passar das horas, também não foi aprovado, porque vocês viram aí, à medida que as horas iam passando, ela ia saindo do olho pouco a pouco. Bom, sombra, gente, líquida, é muito complicado, porque o olho tá sempre em movimento, então precisa ser uma coisa que você passe e grude ali com toda a força, porque se for uma sombra que fica se movimentando no olho, o olho faz com que ela acumule, né? E foi o que aconteceu com essa sombra aqui, né? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, quem gostou, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo de resenha por aqui, eu já testei muita coisa legal, e eu vou deixar aqui em cima, em algum desses lados, tem um izinho, você clica no i, que você vai direto pra uma playlist com várias resenhas, tá? E é isso, gente, se você já usou essa sombra, me conta aqui nos comentários o que você achou, tá? Beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!